E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, é o Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo bom. E estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador, agora no Chelsea. Um Chelsea muito bom inclusive, já tem gente falando nos comentários que com certeza vai ganhar a Champions. Eu acho que vai também. Ah, tem tudo para ganhar, vai lá. Estamos jogando bem e o time está se encaixando, está se entrosando, está jogando legal. Acho que dá para buscar, tá ligado? Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são os jogos de hoje. Tem Champions League inclusive, então bora lá para dentro do jogo, certo? Bom, o negócio é o seguinte, planejamento para hoje. Jogar contra o Roves, aí é que provavelmente nessas duas semanas aqui vai ter jogo com a seleção. Não pretendo jogar. Aí a gente joga contra o Leeds, joga contra o Benfica e termina jogando contra o West Ham. A não ser que aqui tenha algum jogo contra, sei lá, a Argentina. Aí eu vou jogar, se não for contra a Argentina, eu não vou jogar. Então é isso, né? Fica aí o combinado. E é nóis. Aí, está vendo convocados aí, ó? Falei, pô. E vai ter jogo contra a Argentina, contra a Argentina e contra a França. Contra a França eu não vou jogar, mas contra a Argentina eu vou. Não vai ter como, né? Como é que eu não vou jogar contra a Argentina, pô? Tem que jogar contra a Argentina. Bom, o que me interessa é jogar bola, irmão. Jogar contra o Roves. Ó, o Angelo está lá e está metendo gol pra caramba. A gente viu a artilharia e o Angelo está com bastante gol. Tem que ficar esperto com ele. Enfim, bora logo pro jogo. Se você ainda não deixou seu like no vídeo, deixa seu like aí. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia, 7h30 da noite aqui no YouTube. Então, dá essa moral pra nós. E me sai nas minhas redes sociais também. Instagram e Twitter vai estar aí na descrição, certo? Bom. Ih. Não. Tá. No Stanford Bridge. Ah, quando é que não chove? Vou sinalizar no gol. Tá bom. Ih, ó o maluco. Ih, você viu o maluco? A tipose. Hum. É Chelsea. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Ou seja, vai ficar 0x0. Caraca, que chutaço do João Félix. Não sei se esse gol. Ah, agora você quer virar uma bike do nada, né, irmão? Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Olha que maluco safado. Mano, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, monstro. Olha o passe que eu dei pro João Félix. Olha a jogada. Trouxe pro meio. Ó, olha essa levantadinha, essa cavadinha. Ups, eu vou ler do João Félix. Lindíssimo. Isso foi um gol, tá, rapaziada? Nossa, que lindo. Recomeça o jogo. O Overhampton toca na bola, vai perdendo por um gol. Caraca, eu tô ficando bom nesse negócio aí. Eu tô ficando bom nesse negócio de dar espaço por cima. Eu tô virando especialista, hein? Toma, eu podia ter tentado dar o passe ali pra alguém? Podia, mas eu já tenho assistência hoje. Vamos tentar fazer o gol. Vamos tentar fazer o gol, né, rapaziada? Eu sou... Eu sou de origem centroavante. Eu não gosto de fazer gol, pô. Toma. Não tem como. Até fazer um golaço. E termina o primeiro tempo. 2x0. Gol do João Félix e um gol meu. Chelsea jogando muito. Até o momento, dando aulas, tá? Até o devido momento, aulas. Grande vitória parcial do Chelsea. Vamos nessa. Bola rolando pro segundo tempo. E aí, Kim, você pode tocar essa bola aí, pô. Quer levar a bola pra cá, você faz três gols, pô. Esse é o João Félix. Tenta o chute. Uma bomba que passa longe do gol. Chelsea contra o Leeds United. Nossa, que bolão. Não tem como. Como é que o João Félix não vai fazer muito gol, pô? Olha o que eu faço. Eu deixei ele na cara, pô. Ah, ele vai brocar um montão de gol mesmo. Ah, assim fica fácil, né, João Félix? Aí sim. Me arrisco a dizer que essa dupla tá sendo mais insana do que a dupla do... Minha com o Haaland, hein. Me arrisco a dizer, hein. Tem potencial. Tem potencial pra ser. O João Félix tem algumas características que, logicamente... É... Que o Haaland não tinha. O Haaland tinha algumas que o João Félix não vai ter. Né? Por exemplo, o aéreo. Mas o João Félix é um baita... Eita, um baita atacante. Falta. 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 Viu que vem pra bola. Não sei pra que também. Não. Oxi. Eu não vou chutar, não. Aí, ó. Tá vendo? Tenta e o chute. A torcida não sabe de nada, não, cara. Bora. Cadê? Encosta alguém aqui que eu quero fazer o passezinho curtinho. Escanteio curto. A bola fica por ali. Cruzamento, Mioro, na área. Dá pra alguém ter subido ali, hein? O cruzamento foi bom, até. Saiu reto. Saiu reto na mão do goleiro. E termina o jogo. Com a vitória do Chelsea. E baita vitória. Tanto a vitória em si, quanto o placar, são mais do que justos, Vilani. O time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade. Não, o time jogou muito. O ataque jogou muito. Pra dentro. Arrisca. João Félix tá jogando muita bola. Eu cheguei e tô jogando muita bola. Então vamos aí. Seguimos. Seguimos jogando tudo que sabemos. Bom, vou ter jogo com a seleção aí, né? Joga outra Argentina. Ah, tem que ganhar dos irmãos, né? Você é jogador do mês. Ah, e como é que não é, né? Pô. Jogando desse tanto, você é jogador do mês. Ia ser um roubo absurdo. O único ruim do João Félix e eu tá tão bem, é porque em contraparte do Pulisicic deu uma sumida, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Ó, de gozo eu tô com 14, o Félix com 12. Assistência eu tô com 13. 13 assistências, meu irmão. Muita coisa. Tá bom, vamos lá jogar. O ruim é que agora eu tenho que jogar ali de meia direita, né? Aqui no Brasil. Mas tudo bem. Jogar aí contra os irmãos. Partiu. Bora. Olha os homens aí, ó. Lautaro Martínez. E pipopopó. Olha ele aí. Ih, não, ele vai jogar na bomboneira. Que perigo. Que perigo. La bombonera. Que perigo. Faz no mínimo um gol. Tô querendo também. Ah, eu tô esperando uma grande partida, quero te ouvir. Vilani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível para o jogo de hoje. É mesmo, é. Lautaro, recebe. Arrisca pro gol. Já começou assim? É o coleiro. Pula, defende, vai bem na defesa. Bate curto, quero ver. Marcos Cenezi. E tome tic-tacá. Tome. Pim. Pum. É agora. Caraca, meu irmão. Compraram o jogo para vocês, foi a Argentina. Quando for minha vez de jogar, vocês me falem então. Porque só vocês que jogam, só vocês que jogam. Afasta, arrepia o escanteio. É o dono da bola, vocês? Vamos, gente. O Brasil marcando, parece o City marcando, ó. Marca, vocês viram como aperta? Como é uma marcação pressão? É, pô. É um perigo até quebrar uma perna no negócio, que o Brasil marca muito forte, pô. Mesminho City marcando. Muito pegado, muito junto, é. Primeira isso. Mano, o que o Emerson e o Royal fez, mano? Pô, ele tá me tirando de maluco, não é possível. É pegadinha isso aqui, tá fazendo isso aqui de doideira, pra mim ficar louco, não é possível, pô. Olha só o desempate! Toma! Tá aí, ó. Fala dele agora? Ah, sai daqui, Argentina. Marca o gol mesmo. Olha, mano, ali eu tinha umas duas opções de passe. Pra dar uma assistência. Vamos ver o bagulho aqui na seleção. Contra o Zermano. É brocar o gol, fio. Depois eu vejo esse bagulho de assistência. Queria que essa bola tivesse pegado na cara do goleiro, pra ele estragar com a cara dele, ser gol. E tudo. Lautaro. Lautaro. Que isso. Olha o gol de empate! Não, não deixa não. Bola bloqueada! Continua avançando. Intercepta a bola no ataque. Não, olha isso! Boa, meu goleiro! Pô, mas cadê? Mano! É zero marcação. É impressionante como o time odeia marcar os caras. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida tá querendo empate nesse escanteio. Tem medo de chegar nos caras. É... Minha defesa, pô. Não é possível. Olha aí. Olha só, pra fazer! Os caras saem sempre sozinhos, livre, 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 livre de tudo. Bateu! Vem o escanteio na área. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Quero ver! Olha isso! A gente tem sorte que os caras só empataram o jogo. Já era pros maluco tá ganhando do 7 a 0 já, pô. Lá, bombonera! Final do primeiro tempo. Assim, fica complicadíssimo jogar. Quero... Quero trocar de seleção, hein, rapaziada. Olha lá, vem os caras de novo. Olha lá, vem os caras de novo. Parece que os caras... Mano, parece que é jogo treino pro time adversário. Porque o nosso time não emprega nenhuma dificuldade pra eles avançarem. Isso é muito doido, cara. Vamos! Faz! Isso! Quem foi que fez esse gol? Não sei. Para retomar a rédea do jogo! Ivanilson, brabo. Consegui fazer um gol e assistência. Contra os irmãos. Ah... Argentino aqui não tem vez não, paizão. Vai só tomando mesmo. Deu mole e vai tomar. Gente, no safado. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar bola pro adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Porta fechada pra ele. Pô, achei que eu ia conseguir fazer isso daqui, né? Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Vem, encosta alguém aqui. Encosta alguém aqui. Atenção, bola curtinha por ali. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Recupera a posse da... Toma mais um. Mais um. Yes. E aí? Ah, o Lato está... A gente ainda está triste. Que alegria. Se tem a gente no feliz... Se tem a gente no triste... Tem eu feliz. Tem medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço. Que golaço. Tomou o Lys. Vem de panguão pra cá e tomou o Lys, né? Apenas tomou o Lys. Acabou. Acabou. Ganhamos. Ganhamos bem. Fiz dois gols. Dei uma assistência. Mostra que eles jogaram sério. E não decepcionaram lá na frente. Bom resultado. É que não decepcionou não, filho. Aqui só joga muita bola mesmo. E fim de papo. Acho que eu cumpri todas as metinhas que eu tinha que cumprir. Então eu vou garantir minha posição de titular ainda no time. Isso é bom porque o próximo jogo eu vou simular, né? Então provavelmente eu vou perder esses pontinhos. Quer dizer, já perdi, ó lá. Aparentemente, né? Porque eu não sei como é que funciona essa seleção brasileira. Porque, ó lá. Eu ganhei ponto pra caramba de titular. Aí agora eu simplesmente só perdi, ó. Bom, vou simular isso aqui. Não tenho a menor vontade de jogar essa outra partida com a seleção. Caracoles. Meu time foi humilhado. Vamos 5x1. É, mas pra ser reserva é facinho pra eles me colocar na reserva, né? Outro 95 de overall. Não era 94 que eu tava? Será que eu upei o bagulho de personalidade aqui? Ih, acho que não. Eu acho que era 94 que eu era. Não era 95, era 95? Tá certo isso? Não sei. Eu sei que eu vou jogar outro Leeds agora. Meu time ali em quarto colocado. Vamos pro jogo. Time bom. Mateuzinho, time dos caras. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vem quem? Danada de graça. Jogão, fique ligado. Na tela da EA Sports. Então tá bom. Bora. Pra você que curte o FIFA. Imagens ao vivo na EA Sports. Ellen Road é o palco. Ellen Road é o palco. Ellen Road. A 7x3 finalização no gol. Eu sou o Gustavo Villani. Aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Beleza. Hoje temos mais um jogo pela Premier League. Todas as emoções pra você daqui a pouquinho. Leeds e Chelsea. Villani, ele tá numa fase incrível. Brincando de fazer gols. O time já entra em campo contando que ele vai deixar sua marca. E olha que não falta muito pra quebrar o recorde. Toma. Receba. Olha, vai dar até um break dance. Os caras falando do João Félix e eu lá brocando. Como que a história... Ih, ficou triste o goleiro. Que bom. Cumpri meu objetivo, então. Ó, podia ter dado o passe ali pro Odegarde. E cara, cara, bateu com categoria. Mas é que nem eu falo, né, mano? Bonito gol. Eu tenho que... Eu tenho que gostar de fazer gol. Não tem como. 12 gols em 8 partidas. Isso é muito, muito gol por partida. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Hum. Tomou um gol de empate. Não, mas... Não, mas tá tudo certo. Eu acredito que a gente consegue ganhar esse jogo ainda. Não tem nada perdido, não. Não acredito que esses caras vão conseguir virar o jogo. Sai daqui, irmão. Deixa em paz. Toma. Isso aí. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Eu também acho. O que que foi isso? Vem, escanteio todo mundo na área tentando gol. O que que foi isso, doidão? Bateu, escanteio curto. Toma de cabeça. Puts. Quase, hein, rapaze. Bora. Bora que vai dar. Mas tá jogando bem. A bola tá valendo. Segundo tempo que a EA Sports transmite pra você. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Toma. 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 Tomar a rédea do jogo. Eles estão à frente no placar. Eu falei, mano. Eu falei. Eu falei que dá. Olha a tabelinha que saiu com o João Félix. Ele ignorou completamente a marcação. E cara, cara. A tabelinha com o João Félix foi bonita. Pra balançar a rede. Caraca. O que o Chelsea deu sorte de ter contratado esse jogador é bobeira, né, mano? Encaixou muito bem, mano. Parece que ele nasceu pra jogar no Chelsea. Bizarro. Droga. Queria virar essa bola. Ih. Ih, rapaziada. Pô. Mas esse meu camisa 27 aí deu mole, mano. Ele tava correndo do lado do cara e... Não fez nada. Não deu nem a chegadinha. Aí deu mole, pô. Putz, mano. Putz, mano. Girou demais na batida colocada. Passou por cima. Caraca, passou muito, 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 muito perto. Calma aí. Eu tô jogando de ponta ainda? Não, tô de atacante agora, ó. Eu vi um posicionamento ali. Ué. Ô, rapaziada. Pênalti. Hum, que cagada. Que cagada. Mas marcar um gol agora, já força o adversário. Bateu pro gol. Puts. Aí foi zoado. Puts. Aí, aí foi zoado. Pô. Quero ver. Que bola enfiada. Vamos ver. Ah, não, 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 não. Aí acabou. É isso, né? Não vai dar pra ganhar todas. Mas eu acho que vale a pena reparar que o time jogou bem, mano. Mesmo perdendo. Não foi uma parte ruim do nosso time, não. Teve algumas falhas aí, defensiva. Vai acontecer. Dá pra o time ficar 100% o ano todo. Mas é isso. Jogamos bem. E é isso. Terminou. Então, o centro do campo, o árbitro encerra o jogo. Talvez se não tivesse tido aquele pênalti ali, a gente conseguiria fazer alguma coisa diferente, mas acontece. É o jogo. De boa. Agora, aonde a gente não pode dar mole, é na Champions League. Ó, tem Halloween. Deixa eu fazer o bagulho do Halloween. Antes que acabe. Bom, vamos ter jogo aí quanto bem fica, né? Então, bora lá. É, a gente, né, acabou tendo que jogar um jogo da seleção. Então, ao invés de a gente jogar até o West Hunt, vai jogar só até o Benfica. Certo? Então, bora lá, né? Eu tenho treininho pra fazer, mas acho que eu vou deixar pra fazer esse treino depois desse jogo aí, porque, né? Vai que... Ronelis ali... João Mário... Mano, acho que dá pra gente fazer uma boa partida, tá? Vamos lá. Os dois favoritos do grupo. E chove a chuva, né? E chelsea, a bola rola daqui a pouco na EA Sports. Com que vamos. E chove a chuva. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver, um assistente pra gol. É, vou tentar, né? Ah, não dá. Eu não lembro se contra o 7 que a gente ganhou. Acho que a gente ganhou no finalzinho, né, com o gol do João Félix, eu acho, se não me engano. Vamos, João Félix, golaço! Yes! Palmas de pé pra você! Que chute foi esse! Tá lá, mais uma assistência minha pro João Félix e um baita golaço do João Félix. E no replay a gente vê que bela assistência. Que bela assistência. Nossa! Muito bom jogar com o João Félix no time, como centroavante. Eu sei que não é a função dele. Ele é mais um segundo atacante, mas aí no Chelsea ele empenha a função de centroavante. Talvez um falso 9, talvez. Enfim, não interessa. Ele é muito rápido, pô. Ele é muito rápido. Então dá pra fazer essa jogada de soltar a bola muito na frente, assim. Sem precisar ser muito no pé dele, que ele vai pegar, pô. Não que o Haaland não corresse. O Haaland também corre muito. Mas não se compara, né, mano? Muito bom, muito bom. Muito bom. Errei, errei, errei. É, o João Félix marcou a lei do ex, né? Ele jogou nas divisões de base. Momento especial pra ele de muitas memórias. Momento de reencontro. E fica ainda mais especial com a recepção super carinhosa da torcida. Estão mostrando que gostam muito dele. E ele brocou contra o ex-time e comemorou ainda. Safado demais. Mas tá até errado, não. Se eu fazer gol contra o City em algum momento aí, eu vou comemorar também. Eu tenho que lembrar quais são os meus ex-times, né? Porque provavelmente eu vou encontrar eles na Champions League em algum momento. A Inter, o Bayern e mais quem. E o City eu vou encontrar aí na Premier League, né? Não, 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 não. Eu vi, eu vi esse gol. Só que eu também não tinha muito o que fazer, né? Não sou zagueiro. Vixe. Aí não tinha como eu perder. Esse não tinha como. Tá lá. Faça o gol mesmo. Toma. Gol e assistência. Sinta o drama, Benfica. Dois a um. Dois a um, tá pegado. Não tava impedido, não. Não tava impedido, não. É mais um do João Félix. Toma. Mano, ele broca muito, né? Broca muito. O time tá usando o Dr. Campo pra manter a posse de bola. Mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse. Por isso estão atrás do placar. Eu e o João Félix vamos passar a temporada toda brigando pra ver quem vai ser o artilheiro. Quer dizer... É quanta posse de bola, né, Caio? Não brigando pra ver quem vai ser o artilheiro. Eu vou ser, né? Mas ele vai tá na minha bota sempre. De nada adianta. Pra mudar o placar tem que colocar... Culpa minha também, né? Muita assistência, muita assistência pro cara. Acabou aí, ó. Boa, acabou. Agora sim. Final do primeiro tempo. Um gol meu e dois gols do Félix. Do Detona Félix. Constrói Félix. Como que é o nome? Félix, o construtor. Não sei. Não, o Detona é o Detona Ralph. É o Constrói Félix. Não lembro agora. Olha o João Félix, deu o passo, nem deu pra mim. Toma. Cheguei pra fazer mesmo. Eu sou sinistro. Adivinha! O segundo está olhando firme pro Retricks. Será? Dois do João Félix, dois mil. Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Irmão, não tem como fazer nada. Eu vou invadir com muita liberdade porque eu sou o brabo. O que você quer? Ó, cruzamento... Ah, do cruzamento eu não consegui fazer, mas o resto sim. Tá bom. Problema do cruzamento. O negócio é eu ficar com nove de nota e não perder essa nota aí. Não complicou. Eita! Aí não, aí ficou fácil o meu goleiro, ainda bem. Nossa, ele ia dar um chutinho de letra ali. Sacano. E termina! Eu queria dibrar o goleiro ali, não vou mentir. Que baita vitória. Que baita vitória. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Mereceu essa vitória. O time mostrou força, agarra. E mostrou que tá cada vez mais forte, né, mano? Que aquela derrota ali não... Não mexeu com os nossos ânimos. Isso é muito... Bão. Foi uma derrota. Não, um erro de... Oi, o City perdendo pro Young Boys. Que da hora. O ruim é que aqui eles estão em primeiro, né? Eu também não tô muito na nossa frente, não. A gente tá com 16 pontos e eles estão com 19. E... É isso. Dá pra gente chegar lá ainda. Tá muito no comecinho do campeonato. Tem nada perdido. Ó só. Na Premier League, eu tô com 13 gols em 8 partidas. Sou artilheiro. Incontestável. Solidei assistência também com 10 assistências em 8 jogos. Muito bem. Na Champions League, o artilheiro é o João Félix. Com 6 gols em 3 partidas. É... Eu tô ali em quinto colocado com 4 gols em 3 partidas, né? Eu tenho 2 gols a menos que o João Félix. Doideira isso. Mas na assistência, sou eu que comando com 5 assistências. Olha só. O João Félix tem 6 gols e eu tenho 5 assistências. Aí, pensem por vocês aí o que tá acontecendo, né? No geral, eu tô com 18 gols e 15 assist... Caraca. 18 gols e 15 assistências em 12 jogos, pô. Essa média de participação em gols é simplesmente absurda, mano. E o João Félix tá com 1 gol por partida de média. São 14 jogos, 14 gols e 6 assistências ainda pra completar, né? O cara não quer saber só de fazer gol, não. Ele passou, inclusive, o Odegaard aqui na quantidade de assistências. O Odegaard tem 4 assistências. O João Félix tem 6. Eu sou jogador com mais overall no time, com 95. O João Félix tá numa fase ótima. Eu tô numa fase boa só. Não sei, porque eu não sei como é que define isso. O João Félix e o Reece James estão numa fase ótima. Tô só numa fase boa. Bom, enfim. Na fase boa, ótima, tanto faz. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio pra gente jogar contra o nosso West Ham, que a gente ia jogar hoje e acabou não jogando. Jogar contra o North Ham Forest pela Carabao Cup. Jogar contra o Brighton pela Premier League. E jogar mais um joguinho aí contra o Benfica. Só que agora em casa. Show? Então é isso, rapaziada. Fica aí esse combinado. Então a gente se encontra no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Espero que tenha se divertido. Se curtiu já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. E bem, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui.